Música Aconteceu aqui em Salvador a segunda edição do Campus Party. Confira! A Campus Party é o principal acontecimento tecnológico realizado anualmente no Brasil. Nele são tratados os mais diversos temas relacionados à internet, reunindo um grande número de comunidades e usuários da rede mundial de computadores envolvidos com tecnologia e cultura digital. Aqui na Bahia, aconteceu na semana passada, na Arena Fonte Nova, pelo segundo ano consecutivo. E a Ford promoveu a formatura dos 100 alunos do programa Ford de Educação para Jovens. A Campus Party é a maior experiência tecnológica do mundo. E a Campus Party é um evento que reúne empreendedores, geeks, jovens ligados em inovação, desenvolvimento, design. Então, é um grande celeiro de talentos e pessoas muito interessadas na parte de tecnologia, desenho, inovação, startups. Então, é um celeiro de talentos, muitas ideias novas, muitos projetos na parte de tecnologia, desenho, desenvolvimento. E para nós da Ford, que muito mais do que uma montadora, somos uma empresa de tecnologia e soluções em mobilidade, tem tudo a ver para a gente estar aqui, que a gente bebe na fonte de inovação, de empreendedorismo, de startups, desses jovens, desses meninos e meninas trabalhando, vendo a vanguarda da tecnologia, tecnologia a serviço das pessoas, a serviço das comunidades. E para nós é muito importante participar desse celeiro, aprender um pouco, dividir um pouco e trazer um pouco disso para dentro dos nossos portões da Ford também.